bom dia pessoal começando aqui mais um viés de mercado dia 28 de setembro de 2022 e hoje as bolsas amanhecem estressadas novamente e eu já digo de antemão que devemos ter aí três bolinhas vermelhas vamos ver eu acho que vamos ter três bolinhas vermelhas hoje vamos chegar no no limite aqui do da derrocada que do ibove né que isso aqui vai ter que ter um limite a gente tem limites aqui e mais claros em 107 aqui ó 107 isso aqui foi de ontem tá então hoje a gente pode vir aqui para 107 e se a gente perder vem cá para 102 tá eu vou deixar aqui só para vocês ficarem não ficarem de bobeira tá deixar esse alerta aqui e eu vou responder aqui no 107 676 se perder vemos aqui para baixo aí vamos ver aqui os 60 minutos 60 minutos a gente tem também suporte em 107 857 então esse número 107 é um número muito importante hoje vamos ficar ligado nesse se perder aí o bicho vai pegar tá aí o bicho vai pegar realmente então e essa é a pegada do ibove para hoje vamos falar aqui de bolsas internacionais mas antes gostaria de pedir a vocês que não esquecesse de me seguir vocês estão esquecendo de me seguir oi gente dá uma moral aí bom é bolsas americanas e euro e europeias caindo fortemente aí é por dois motivos né alguns motivos não só dois né primeiro a inflação é vamos ver fala do fédio aí para ver como é que vai ser se pode realmente é continuar com uma fala aí mais 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 roques né que assim mais a favor do aumento da taxa de juros né e supressão da economia ou não isso vai isso vai dar um driver para o mercado é outro ponto é questão do gás que o putin tá fazendo uma chantagem vamos dizer assim fria né dizendo que tá quebrado é quebraram ao o duto lá debaixo do mar não sei o que é o inverno tá chegando e isso acaba pressionando mais ainda a europa é por causa disso essa guerra tem culpa sim da europa do bloco europeu que ficou ali namorando com a ucrânia na porta do inferno né então não ia prestar o cara não ia deixar isso passar então isso foi uma guerra provocada sim é foi uma provocação ali do bloco europeu que explodiu essa guerra e os caras não fazem nada para terminar essa guerra cadê a diplomacia né e continua lá até a hora que explodiu a merda de uma usina nuclear aí ferrou então é isso não preocupa muito o mundo é essa é um outro ponto e o outro ponto é realmente a recessão né na europa é assim ou tanto estados unidos quanto a europa demoraram demais a tomar medidas restritivas nós aqui fizemos o dever de casa tomamos as devidas medidas restritivas antes de todo mundo estamos em melhor situação em algum momento esse pessoal vai olhar para o brasil e vai ver oportunidade de investimento principalmente investimentos de infraestrutura forte o brasil é um país gigantesco ainda tem muita coisa de infraestrutura é pra investir eu mesmo trabalho no setor de infraestrutura de energia elétrica e e tem a parte também dos investimentos aqui no mercado financeiro as ações estão muito descontadas e a gente tem boas empresas aqui a preços baratíssimos entre elas petrobras tá essa semana junto a fome com a vontade de comer que é eleição né temos eleição essa semana aí acredito que as pessoas não devam se posicionar ou não estão se posicionando ou se desfazendo das posições é essa semana já é uma semana difícil e juntando com essa semana difícil lá fora também então junto a fome com a vontade de comer aí realmente é a coisa não está boa agora mas vamos tomar cuidado principalmente para a atenção aqui na análise porque quase nada está dando put apesar deste cenário vamos ser inteligente não olhar só o numerozinho aqui a queda e ficar com o dedo coçando para entrar em put para entrar vendido tá bom bom vamos dar uma olhada aqui rapidinho no S&P ah esqueci de uma coisa cadê? minério minério de ferro fechou em leve baixa se não me falha a memória aqui de 0,49 vamos dar uma olhada aqui também no Fear and Greed que é o medo e ganância um índice que é muito legal ó está em 16 olha só extremo medo está vendo? aqui tem um gráfico legal mostrando a média né? a do do indicador e o S&P está vendo? são correlatos muito legal esse indicador aqui aí para vocês terem uma ideia há uma semana atrás era 27 estava aqui há um mês atrás estava neutro e olha como é que voltou né? então é eu gosto muito desse indicador aqui porque isso aqui é a teoria das ondas isso aqui que é a base da teoria das ondas de Down da teoria das ondas de Ellert que começou lá com o Down tá? por isso que a gente tem onda 1, 2, tem 5 movimentos para cima, 3 movimentos para baixo ou vice-versa mas é o fractal 5,3 que demonstra essas emoções aqui entendeu? bom é estamos aqui falar em ondas né? estamos quase terminando a onda 3 tá? aí você pergunta mas qual que é a onda 1? como é que eu vou saber que é a onda 1? começa a contar o contrário afinal é a onda 3 tá? para resumir eu opero muito dessa forma resumida se você ficar tentando achar 5 ondas é numa direção de 3 é no contrário essas 5 ondas são é a primeira onda tá? a 3 é o pullback então esse é o fractal 5,3 e a terceira onda são 5 movimentos de novo então 5 movimentos, 3 movimentos, 5 movimentos é e aí da onda 1, 2 e 3 no no na primária né? a onda 3 está quase está aqui praticamente 80% 85% para terminar a onda 3 fecha aqui em 78 e 89 eu já eu tenho esse gráfico aqui há meses com esse alvo aqui podem olhar aí então o petróleo continua caindo tá? o petróleo continua caindo vamos ver o S&P ó mesma coisa olha a onda 3 já bateu lá né? já foi na onda 3 bateu no meu alvo e esse cara aqui esse cara aqui ele é a retração daqui ó retração de Fibonacci da queda do Covid olha a queda do Covid gente olha depois olha que absurdo né? depois da queda do Covid olha o tanto que subiu e aí a gente tem esse fundo anterior como na verdade aqui né? esse alvo o primeiro alvo é o fundo anterior que é teste vai fazer teste ali como suporte e aqui e aqui são as retrações tá? as retrações de Fibonacci então já já estamos testando o fundo anterior e aí pode cair perdendo aqui a gente vem pra cá tá? pra você ver como é que tá a situação do S&P onda 1, 2 e 3 no diário é... dá uma olhada rápida aqui no Bitcoin que tá caindo também aquele mesmo esquema ó aí... olha que legal operar com esse setup já ensinei já falei pra vocês quando as médias começarem a querer ficar assim paralela né? é... é um bom sinal tá? quando as médias começam a querer se juntar é um bom sinal aqui a gente tem um leque 610 a 610 não tá aparecendo aqui porque o... o software não tá calculando mas ela tá aqui é... e aí quando começar a ficar meio paralela né? as... as médias começaram a ficar meio paralela a gente tem que ficar ligado porque pode ser uma reversão tá? é... e aí quem que tá vindo aqui? é 72 que tá ali em 21 então a gente precisa romper 21 pra quebrar aqui essa tendência de baixa que tem como alvo a onda 3 aqui em 9.371 tá? bom... vamos ver aqui os papéis brasileiros o EBOB já acabei de falar e aí temos Petro né? vou até ver aqui é... quanto que... quanto que... que está a nossa ADRs aqui no pre-market né? Petro já tá caindo 0,86 e o... o EBOB que é... o EWZ que é o EBOB em dólar já tá caindo 1,03 tá? eu já coloquei uma venda aqui no índice na abertura vamos ver se dá pra pegar um... um... leitinho das crianças aí é... então assim acho que Petro deve vir nos 28 perdendo os 28 vem aqui no... aqui nesse ponto de 28,62 tá? Prio Prio deve testar suporte se falhar o suporte se falhar o suporte se falhar o suporte pode vir até aqui tá? 23,54 WEG tá me parecendo que pode aqui perder esse suporte tá? pode perder esse suporte aqui aí vem pra cá 28,33 Bradesco ontem já desenhei isso aqui tem dia vim pra cá pra 19,15 perdendo... fazendo o teste aqui em 19,48 perdendo 19,48 vem pra 19,15 é... Banco do Brasil mesma coisa temos um teste aqui em 20... 38,30 perdendo esse 38,30 vamos vim pra cá mais ou menos 34,63 por aí e tube aqui papel aqui ele ficou consolidado não conseguiu romper pode vim até aqui tá? 27 reais vale vale também tende a vim aqui nos 61,90 tá? já vai já rola uma pute aqui em vale não aqui depois que perder aqui os 66,32 rola uma pute ainda tem aqui ainda 65,71 tem que perder esse cara aqui ó 65,71 aí dá uma pute com o alvo aqui em 61,90 Gerdau também pode vim até aqui nos 23,07 perdendo seu suporte de 23,55 então marca aí marca aí tá? se você não sabe analisar gráfico só marca esses pontos importantes aqui continuação de queda que dá ainda pute tá? qualquer subidinha aqui é pro back só é um e de novo pra baixo tá? é... CSN também continua queda aqui pra 11,59 JBS talvez com dólar hoje né? aí a gente olha ali também que os roques estão apontando pra cima então a gente pode ter uma alta de JBS aí é... Marfrig continua caindo na minha visão aqui pra 10,36 Biff também continua caindo no mínimo até aqui ó 3,08 Magazine Luiza deve cair deve cair vamos ver se segura aqui tá? 4,15 mais ou menos se perder esse 4,15 aí sim é... pode vir aqui pra 4,10 até 4 reais via tá? sobre um suporte importante aqui de 3,07 se perder aqui vem buscar aqui 2,83 tá? grandes tem chance de vir aqui ó pra depois subir lojas americanas mesma coisa pode vir 16 daqui reagir ou vir direto pra 15,29 tá? tudo queda é... Cielo Cielo pode cair também até 4,87 e até limite 4,17 tá? limite da Cielo é aquilo pode perder esse cara aqui se perder babau é... BOVA11 se perder se suporte hoje de 104 ferrou não tem mais suporte abaixo só aqui em 99 tá? só menos que tem algum fundo importante aqui pra trás que eu não vi mas de qualquer forma né? não tem nenhum fundo aqui porque que subiu no caso de uma reta né? então acabou não fazendo fundo ali B3 aí faz... tem suporte até até aqui ó 11,85 é um suporte importante e depois esse suporte aqui de 11,08 tá? ELECT pelo jeito vai continuar caindo tá? está me parecendo que deve continuar caindo e aí depois vamos ver depois das eleições como é que vai ficar esse negócio tá? mas vai ser uma oportunidade aqui deixa eu ver deixa eu ver aqui o gráfico diário se perder aqui ó 41,47 vem cá pra 36 comprar a Eletrobras a 36 é um puta negócio tá? principalmente agora em processo de privatização tá? e o índice já coloquei uma venda aqui alvo 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 aqui em 104 mil tá? não tem mais suporte de índice aqui tem um suporte aqui de retração aqui em 107 mil mas quando bater aqui eu vou ver mas tá o índice tá meio só pra me sacanear quero ver hoje tá assim tudo me leva a crer que vai ser um dia de baixo tá? se subir 10% ótimo adorei ter errado tá? mas não tem como eu dizer que vai ter alta hoje tá bom? bom é isso pessoal muito obrigado aí gostaria de agradecer a vocês pela confiança aí de tá assistindo esse vídeo é... levando esses estudos esses estudos para os seus seus trades aí pra ajudar vocês né é... até bater junto com a análise que vocês porventura venham fazer é... e aí eu ia te pedir pra não esquecer de dar curtida aí e não esquecer de me seguir valeu um abraço